e já coloquei nos cestos aqui ó agora vou preparar a vacina porque eu não quero que ela fique muito tempo exposta né então vou conservar no gelo mas quanto menos tempo ficar exposta melhor então vacinando aqui pra boba e pra newcastle além de arrancar a pena eu dou uma machucadinha aqui com uma agulha e aqui passo na pele da boba e pra newcastle uma gota na narina tá tudo no gelo tanto a de boba como a de newcastle conservada no gelo que tem gelo e é isso aí vamos tocar o pau vamo luz vamo embora